A mão, não, então eu vim assim A trair de um amigo Estou e sou, eu vou lutar, caçar Achar meu amigo Porque eu sei Que sozinho é difícil E sozinho é ser em vão Em vão o chão fundiu O churrachou, quebrou E eu estou contigo Me disse, fiz o certo Perto o teto É isso que eu digo Porque eu sei Que brigar é um erro E brigar é cedo E eu estou contigo